Fala gente, seja bem-vindo aqui ao canal Bruno Ferreira, com mais informações aí hoje do lote B aí da Hot Wheels, o Super Terrante e o Terrante normal, eu já venho mostrando aí para vocês e bora lá para o vídeo. Então primeiro já passou a vir a McLaren, essa McLaren também gente, está muito bonita né, tem esse Rodestar também, tem uns carrinhos meio doidos, esse aí também né, que é o Terrante, que é o Kickbake né, tem um carrinho da Minecraft também, tem esse, e deixa aí gente no comentário para vocês, essa Mercedes também é muito linda, qual carrinho aí é o preferido de vocês? O carrinho do Mario Kart né, também está de volta aí, repetindo, a 2020 a RAM né, também, bem bonita, Então gente, como eu estava falando, deixa aí nos comentários qual carrinho vocês achou mais bonito e preferido aí do lote B né, eu vou estar de olho nos comentários, e eu vou ver aí qual que vocês mais gostou, e eu vou estar fazendo também gente aí, os top 10 aí dos lotes né, esse Ford ali também está bem bonito também, aquele preto, Esse é o Fusquinha né gente, está muito procurado né, eu estou em busca dele também, tem Nash né, tem uns nomes meio estranhos, o Tesla né, veio de novo aí novamente, a diferença com a roda preta, o carro do Batman na cor verde, se não me engano veio no lote A também já né, também, é o Cadillac aí, essa moto também né, Play Play, o 55 Shelby né, também, esse tende a valorizar também hein gente, vai lá, festa né, tem uns carrinhos, Corvette né, também, ele está bonito esse também, né, track manga, é o Volkswagen Golf MK1, Ford Fox RS né, na cor azul, ele é bem bonito também, mas não agradei muito, tem isso aí também né, o Bonny Shaker, Fig Ring né, também esses carrinhos aí bem coloridos, é, o Toyota aí também né, branquinho também, ele é bonito, voltou também né, de volta aí, quem não conseguiu ainda, o da Disney, Fast Gun Sim, bem diferença esse caminhão né gente, tem esses assim também né, que é mais para criançada aí, Last Go, carrinho aí, bonitinho também, o Honda City Turbo 2, esses carrinhos são bonitos também gente, esse também tá bonito, esse Jeep aí, ele veio bem detalhado gente, e tem a moto em cima né, 55, 57 Shelby, essa é a BMW né gente, esse é o Terhante, quem achar esse é muita sorte hein, ele é lindo né gente, esse vale uma nota gente, tem essa Porsche 935, eu achei ela interessante também, diferenciado, é o Pontique né, né, foi o carro aí que foi eleito que ganhou, Hot Wheels, Skull, 70 Shelby, Chevelli né, Blu-ray Matte, aqui é um nome meio complicado né gente, esses carrinhos aí são engraçados né, mas, sou muito fã, 55 Shelby, esse tá lindo também gente, ele tá na cor do Fusquinha, e esse caminhãozinho também que tá demais também, tá bem bacana ele, então gente, esses aí foram os carrinhos aí do lote B, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, curte, comentem, e eu vou tá trazendo um vídeo de Hot Wheels de carro, mas é, meu canal eu vou tá trazendo bastante vídeo de tudo um pouco também gente, espero que vocês tenham gostado, então curte, comente, se inscreva no canal, e tamo junto!